Com certeza. E você falou uma coisa interessante, né? Muitos projetos, quando estão começando, você não tem tanta informação, né? E a gente costuma fazer muito isso lá na agência. A gente conversa com o cliente que está começando e fala, olha, vamos fazer um trabalho aqui de ads rápido. Por quê? Porque você atira em várias palavras e você consegue avaliar a conversão dessas palavras para saber onde você vai direcionar os esforços. Então, e eu sempre falo, quando a gente está pensando no Google, né? Você tem tanto a opção paga quanto a grátis, né? Para quem não conhece o orgânico pago, ok. Mas assim, de uma maneira geral, você tem que lembrar o seguinte, é marketing de busca. As duas são vertentes da mesma área do marketing, que é marketing de busca, as pessoas estão buscando. Então, se você consegue pagar para ter informação mais rápida, se posicionar mais rápido, é muito legal. Isso é parte de uma estratégia de SEO fazer anúncio. Porque antes o SEO está dentro do marketing de busca. Então, você tem que ter uma estratégia de marketing de busca. E eu vejo muitas agências ou empresas que agências não se comunicam. Uma não fala com a outra. E tudo bem, talvez quando você tem um projeto já de anos, já tem informação suficiente, não quer falar, tudo bem. Até dá para encarar. Seria bom, mas não é tão necessário. Agora, no projeto está começando, é vital ter essa comunicação para você conseguir passar essas informações de um lado para outro, né? Porque tem gente que nem integra a UES, às vezes, com Analytics. Você não tem informação na Analytics, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, esse é um ponto relevante. E quando a gente fala de mídias, o que a gente tem visto é sempre que quanto maior a quantidade de mídias, maior o resultado da empresa. É que não dá para fazer tudo, né? A gente sabe disso. O gestor aí, coitado, está ali com a verba limitada, ele tem que apontar para todo lado, ele vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Mas a gente tem visto muito isso. Ou seja, quando você consegue incrementar um meu marketing, um remarketing, um Google Ads aqui, você faz um pouquinho de trabalho de vídeo, pode ser no YouTube, no TikTok, você tem umas redes sociais, você vai no site, cria conteúdo. Só isso que eu falei já é uma loucura. Mas aí que você normalmente costuma ter um maior resultado. Então, acho que um passo de cada vez vai incrementando, vai crescendo aos poucos. Mas quanto mais você cresce nessas frentes, normalmente maior a taxa de conversão final. E esse é um ponto super relevante. E quem que vai fazer essa ligação? O gestor. Exatamente. E aí, tu falou de duas agências. Quem é que vai falar, ó, o fulaninho e fulaninha, vamos sentar aqui numa mesa... Vamos conversar. E vamos conversar? Exatamente. É o gestor. Então, esse é um dos papéis também. Pegar todas as fontes de tráfego, pegar... Ou se for um gestor só de SEO, pega o gestor de social e fala... O negócio é o seguinte, o que que está bombando aí de social que eu posso utilizar em SEO? Exato. Ou o contrário. Cara, a galera não se comunica, né? Exatamente. Então, vamos se comunicar. E aí, você falou até na questão da conversão, tem também toda a questão do SEO com o CRO. Né? Que você falou, João, pô, tem que fazer esse trabalho. Eu queria entender um pouco hoje, nesse trabalho que você faz, como que funciona essa parte de conversão associada com SEO? É só absorção desse tráfego e tentar converter ou não? Ou você acaba fazendo um trabalho em conjunto para adequar também ao outro lado? Como que funciona? Não. Não, 100% é contextual, né? O que que a gente vai fazer? Legal. Por exemplo, a gente tem lá... Eu falei do funil reverso. Se a gente tem indicativos de que determinadas palavras-chave, que determinados materiais têm uma melhor conversão para o que vai ao planejamento estratégico, vai ao encontro do planejamento estratégico da empresa, a gente transporta isso lá para a estratégia de conteúdo. Perfeito. De SEO, né? Então, a gente vai pegar... vai do começo ao fim com aquilo. Então, o CRO, ele vai atuar como? Cara, a base do CRO é contextualidade, né? Obviamente, tem uns hackzinhos ou outros, mas quanto mais contextual tu for, né? Quanto menos... quanto mais tu facilitar aquilo, né? Aquela conversão, seja qual for, é um formulário. A gente está falando conversão aqui bem genérico, tá, pessoal? Formulário, clique, newsletter, enfim, seja qual for o teu objetivo. Conversão genérica. Perfeito. Bora lá. Esse é outro ponto, inclusive. O CRO vai atuar no quê? Cara, qual que é o... que momento que está a empresa agora? Ela está em um momento de aumento de base? Então, cara, vamos colocar mais campos de newsletter. Não adianta tu colocar só campo de fundo, de funil, se o teu objetivo estratégico é aumento de base. Não vai funcionar. Então, esse alinhamento, né, ele também faz parte do SEO por quê? Porque para tu gerar conteúdo que gere tração para aquilo, tu vai ter que usar determinada palavra-chave. Perfeito. Né, então, o CRO, a galera acha que é só hackzinho de cor de botão. Não, né, velho? Sim. Né, é contextualidade, é entender um pouco da jornada de busca do usuário. Se tu colocar um CTA que não complementa a jornada de busca dele, gente, não vai. Eu estou falando de um post extremamente topo de funil. Aí, com uma busca informacional, né, que a gente costuma dizer. Perfeito. Se tu colocar um CTA de teste grátis, por exemplo, cara, pode funcionar, mas não vai ter aquela otimização, aquele, né, aquela taxa que todo mundo sonha. Porque não está na jornada do cara. Tenta colocar algo meio de funil, né, um ferramental, algo que vai estimular melhor voltando para a base, né. Isso é uma coisa que fala em várias áreas, né, volte para a base, etapa de jornada de compra, pessoal, aprendizado de descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão de compra. Isso tem tudo a ver com SEO e a galera não costuma fazer. Cara, pega a tua equipe e vê. Gente, vocês entendem como que é a jornada de busca? Tu sabe que produto que a gente vende ou que serviço que a gente faz? Isso o gestor tem que fazer. Perfeito. Eu já cansei de, em estágio inicial de consultoria, perguntar para um designer ou perguntar para um redator, tu sabe o que a nossa empresa faz? Sim, olha aí. Não. Ah, é tal coisa. Tá, mas tu já entrou no sol, tu sabe qual é a dor que a gente cura? Sim. Não. Não tem noção. Não dá. E isso é papel do gestor. Isso é um ponto, inclusive, importante lá na empresa, porque assim, é papel do gestor, no entanto, nem sempre é feito. E a gente, como a gente tem esse serviço de SEO, essa consultoria também, a gente entra em empresas que, às vezes, se isso não tem, você fica um pouco lá, meio perdido no tiroteio, né? Então, uma das coisas que a gente tem feito com os gestores lá da empresa, tipo, eu tenho feito bastante também, é, normalmente no kick-off, a gente começa a conversar com o pessoal e quando não tem informação, a gente tem que extrair. E a gente faz um vídeo, um vídeo de imersão. O que é isso? Explicando tudo e qualquer analista, designer e qualquer, tipo, desenvolvedor, não importa quem seja que vai entrar nessa conta, no nosso caso é agência, né? Então, vai entrar nessa conta, ele vai ver esse vídeo. A gente usa o click-up lá, então já tem ali no docs. A primeira coisa é que tem o vídeo, então a pessoa assiste o vídeo e entende o contexto para poder não fazer nenhuma besteira depois. E não importa se é o designer ou se é a pessoa que está escrevendo o conteúdo. Se ele tem essa imersão, talvez um pouco até mais rápida ali, a gente sabe que tem gente colocando 2x, né? Para ver rapidinho, mas é importante porque mesmo sendo rápida, ela pega os conceitos principais, né? Eu acho que esse é um fator relevante. Mas hoje, assim, eu tenho visto muita empresa, lógico, tem empresas menores com certeza, né? Mas eu tenho visto muita empresa que tem um porte maior e depois que você está atendendo essa empresa, você começa a perceber que ele não tem mapeado essas coisas. E você fica preocupado. Você também tem visto isso, esse percentual alto de empresas que não tem essa formalização? Cara, eu vou falar uma história real, muito bacana. Muito bacana que isso é um dos meus orgulhos de carreira enquanto gestor, né? Eu não era 100% consultor ainda. Eu trabalhava nessa multinacional, né? Eu tinha uma designer que era estagiária. Legal. Né? E eu sempre tive esse cuidado de falar, olha gente, a nossa empresa está nesse momento. E tinha um spin-off da empresa, né? Que era um outro produto, que ele estava em validação ainda, tinha os primeiros clientes e tal. E a gente foi fazer uma, eu acho que um material rico, um e-book, enfim. E a designer falou o seguinte, será que isso vai ao encontro do break-even da empresa? Ah, é. Cara, eu falei quase, chorei, velho. Falei, cara, a política estava tão forte, o objetivo estratégico da empresa estava tão forte naquela cultura, que ela, uma designer, que muitas vezes a gente fala que não são data-driven, mas tem muito design, data-driven, que bom que está mudando isso, se preocupou no tema de um e-book que não ia ao encontro do objetivo estratégico da empresa, que naquele momento era break-even. Era conseguir se pagar, né? Olha só. Cara, foi assim, e é isso que é cultura. Os gestores têm que participar disso, entender, participar não, eles têm que ser aí a locomotiva, né? Eu costumo dizer para essas minhas mentorias, cara, o gestor ele é a locomotiva. Não adianta tu ter uma locomotiva vazia sem vagão, né? Que são as outras pessoas. Tu vai puxar o bonde, mas se não tiver ninguém pra puxar, a estratégia não vai funcionar. Legal. Tem que ser aí, né, a ponta da estratégia. Tchau. Tchau. Tchau.